Eu não sabia que era tão fácil, fica muito melhor que da moça com apenas dois ingredientes. Em uma panela vamos começar adicionando aqui 600 ml de leite. Em seguida 250 gramas de açúcar. E agora com o fogo em temperatura baixa, vamos mexer bem até começar a engrossar e chegar no ponto ideal. E agora pessoal, quando tiver nessa coloração, ficar nessa textura, já é o ponto ideal do nosso leite condensado. Mas cuidado para você não deixar queimar no meio. Deu uma leve mexida e aqui o segredo pessoal, é quando tiver assim, desligar o fogo, tampar e esperar esfriar naturalmente. Feito isso pessoal, após frio, olha só como esse leite condensado fica incrível. Super fácil e delicioso. Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. E se você preferir, é só deixar mais um pouco de tempo no fogo, que você vai também ter um doce de leite caseiro delicioso. E agora pessoal, é só você passar por esse pente da sua preferência e consumir como você quiser. E pessoal, olha a textura desse leite condensado. Fica igualzinho um leite condensado integral, que é super mais caro no supermercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu!